A música mãe, é claro, eu fiz pra minha mãe, né? E eu lembro que eu tinha 18 anos e tava meio sem grana e tal. Tinha acabado de mudar pra Itatiba, eu fiz faculdade lá e morava em Itabaté antes. Então eu tava com saudade da minha mãe, ali é só o fim de semana. Aí tava chegando das mães, tava meio sem dinheiro. Falei, ah, vou fazer uma música. Música, quando tá sem dinheiro, faz uma música, é uma beleza, né? Gasta pouco e dura muito. E aí eu escrevi bastante. Tenho a melhor mãe do mundo, ficou fácil. E cantei pra ela naquele ano. Ainda no ano seguinte cantei de novo, no ano seguinte cantei de novo. Acho que já tem 10 anos que eu canto essa música pra ela, todo dia das mães. Mas ela disse que gosta, acho que é igual o amor de mãe, né? Assim, né? Incansável. E uma coisa engraçada é que uma irmã minha deu uma roupa, a outra irmã deu uma geladeira, a geladeira já quebrou, a roupa já não serve mais e a música eu canto todo dia, né? Então acho que foi um bom negócio. E como eu sou um cara muito criativo, né? A música que eu fiz com a minha mãe, ela se chama Mãe. Você é minha luz, ilumina o caminho É sempre o abrigo, esquenta o meu inverno Te tenho comigo, que estou sozinho Cantando, eu te declaro meu amor eterno Um alguém que se desfaz com um filho Sempre traz um sorriso à saída Muito mais que um exemplo, um orgulho Minha mãe, o amor da minha vida Nasceu pra ser mãe, dividindo seus risos Meu refúgio da dor, eu só te agradeço Soube ser o meu pai quando lhe foi preciso E hoje é a avó mais linda que eu conheço Como alguém que se desfaz com um filho Sempre traz um sorriso à saída Muito mais que um exemplo, um orgulho Minha mãe, o amor da minha vida Minha mãe, o amor da minha vida Minha mãe, o amor da minha vida